A gente está no final do mês, a lua já está pequena, está se preparando para se renovar na lua nova de Kislev. Afinal de contas, a gente já está no dia 29 de Reshvan. E na Torá, a gente estuda a paraxá em que Exaú e Jacó são apresentados para a gente. Exaú, que nasce primeiro como Admoni, vermelho, peludo, vai se tornar um caçador e Jacó, ele já é um pouco mais mirrado, é um rapaz de tendas. Exaú é o predileto de Isaac, Jacó é o predileto de Rebeca. Existem tantas interpretações sobre esses irmãos. Seriam eles irmãos diferentes ou seriam eles diferentes, instâncias diferentes de uma mesma pessoa? Ou seriam eles maneiras diferentes de uma pessoa se comportar mais com seus instintos básicos ou mais com seu coração, com a sua mente, com a espiritualidade? Para mim, muitas vezes parece que Exaú é aquele homem ainda mais básico, que vive dentro de nós, um homem mais ligado aos nossos instintos animais. E eu digo um homem mais básico, porque evolutivamente ele veio primeiro. E a profecia que a Rebeca ouve é justamente que o mais velho vai mais servir ao mais jovem. Então, se há milênios atrás a gente era mais instintivo, mais animalesco, a gente depois foi se tornando mais emocional, mais intelectual e agora a gente está em busca por espiritualidade. E de fato, o mais velho, ou seja, aquele dos instintos animais, ele precisa servir ao mais jovem, aquele da espiritualidade em nós, porque o mais jovem ele é mais evoluído. A gente não quer evoluir, voltar a se comportar como se o mundo fosse uma selva. A gente quer evoluir. E para gente evoluir, a gente precisa aprender a lidar com o nosso lado animal. De jeito nenhum negar o nosso lado animal, porque a gente sabe que se a gente tenta negar por muito tempo o nosso lado animal, alguma hora ele eclode e causa, às vezes, danos terríveis, porque ele fica que nem um daqueles touros de rodeio quando ele fica sob muita pressão. tempo. Mas a gente precisa saber lidar com o nosso animal de maneira que a consciência, nosso lado espiritualizado, possa estar no comando. Ou seja, o cavaleiro é que monta o cavalo. Não dá para o cavaleiro sair pela rua carregando o cavalo nas costas. E esse possivelmente seja o sentido de que o mais velho vai servir ao mais jovem. Ezaú, ele é inclusive comparado à serpente. Vamos lembrar que a serpente fez a gente sair do paraíso. E serpente tem a mesma guematria, Nahash, tem a mesma guematria da palavra Mashiach. Ou seja, a gente volta para o paraíso de uma maneira parecida com a qual a gente saiu. Talvez se a gente saiu do paraíso simplesmente obedecendo, sem a capacidade de ter livre arbítrio, simplesmente guiados pelos nossos instintos animais. Talvez parte da nossa volta ao paraíso, seja a gente conseguir lidar com esses distintos animais, mas canalizar eles a partir da consciência, a partir da espiritualidade. da espiritualidade. Ouve essa história aqui. Quando Deus foi criar o mundo, segundo o Midrash, ele fez isso usando a Torá, como uma planta. E quando Deus foi criar o homem, a própria Torá perguntou, Deus, para que você vai criar o homem? Para que você vai criar a humanidade? se você já sabe que a humanidade? Se você já sabe que a humanidade vai cair e que você vai precisar punir a humanidade? você é um Deus misericordioso? Você é um Deus misericordioso? Para que você vai criar a humanidade se você já sabe que você vai punir a humanidade porque ela vai errar? E Deus respondeu para o Torá, Deus falou, antes mesmo de eu criar o mundo, eu criei a possibilidade de arrependimento. arrependimento arrependimento na Kabbalah se refere ao futuro e não ao passado quando a gente erra e a gente percebe que a gente errou a gente faz que nem a lua no final do mês a gente encerra um capítulo não olha para trás e se renova e começa um outro capítulo e começa um outro capítulo em que a gente vai tentar não cometer os mesmos erros culpa e reclamação não são arrependimento e também não levam muito longe só gastam energia mas não geram mudança arrependimento para Kabbalah é simplesmente uma mudança de atitude se a gente tinha uma atitude de simplesmente se comportar como animais a gente pode ter uma mudança de atitude e passar a nos comportarmos autoristicamente generosamente amorosamente como seres humanos um cavalo que se sabe cavalo já não é um cavalo uma cobra que se sabe cobra cobra não é um macaco que se sabe macaco também já não é um macaco agora um ser humano que não se sabe ser humano esse sim é um cavalo uma cobra um macaco que se sabe A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL